Matem o equipe. Matem os inimigos. A gente tá na liderança. Trocando de pente. Carregando. Solicitando o voo de reconhecimento. Entendido. Bante na estação. Olha onde atira. Recarregando. Trocando de pente. O nível do Bante acabando. Voltando pra base. Solicitando o voo de reconhecimento. Voltando. Carregando. Granada. Alvo marcado. Solicitando... Recarregando. Tô com pouca munição. Matem-me. Solicitando apoio aéreo. 4522. A gente tá caminhou. Armas frontas. Granada lançada! Granada lançada! Solicitando ativo. Satreando o inimigo. Trocando o inimigo. Trocando o inimigo. Matem-um. Carregando! Não perde o foco! 928 com pouca munição. Voltando para a base para reabastar... Pronto para mobilização. Solicitando o voo de reconhecimento. Entendido. Soco a helicópteros de patrulha. Já era! Camada avançada! Alvo batido. Bande aliado. Um vai. Não me acertou! Granada lançada! Granada lançada! Granada lançada! Granada lançada! No ativo ativo! Trocando de pente! Dando cobertura! Dando cobertura! Dando cobertura! Agora está ligando! Granada! 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 Corre! No ativo ativo! Reconhecimento online! Trocando de pente! Granada lançada! Olho por olho! Compre! Combustível do dos de a capô! Voltando para a base! Granada lançada! Granada! Carregando! Explante aliado online! Baixo de munição destruído! Carregando! Missão na metade! Mantenha adiante! Missão concluída! Bom trabalho!